Música Muito bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021 Acorda, menino! Já está no ar o melhor plantão policial da nossa cidade O Ronda 23, programa que você já conhece Onde Alma Cebosa escreveu e não leu a Tarja Preta, o meu Sextou, meu amigo Fábio Bala Tem o pessoal aqui comemorando, dançando Porque é sexta-feira e pra encerrar o programa mais tarde Tem dancinha aqui, viu? Pode se preparar Vamos fazer aqui uma coreografia pra comemorar sexta-feira Porque a semana foi corrida, acredito, pra todo mundo Esse ano de 2021 ligou a turbina e ó Foi-se embora e a gente já tá em dezembro A você, telespectador querido, muito obrigada pelo carinho da sua audiência Você que está madrugando com a gente Pra acompanhar as principais notícias policiais da nossa capital e do nosso estado Então vá participando aí comigo, arroba elenovacardoso lá no meu Instagram Mande a sua mensagem, a sua denúncia Vá participando e no finalzinho tem mensagens, tem os alôs do pessoal de casa Vá acompanhando aí também as nossas redes sociais Arroba TV Guará 23 Acesse nosso portal guará.com E aí você pode assistir a nossa programação em qualquer parte da cidade ou do mundo Ronda 23 começou, ah, mas eu não posso assistir porque eu tenho que ir à padaria Tenho que passear com o meu cachorro Não se preocupe, acesse aqui ó Pelo smartphone, clique em ao vivo E você pode acompanhar em tempo real Olha só que coisa boa da academia, ó Tá lá na esteira e tá acompanhando o Ronda 23 Então, vamos com a gente, vamos simbora Vamos acordar Porque o programa de hoje tá que tá Tá daquele jeito Veja só, que tragédia, uma desgraça Um jovem identificado apenas como Biel foi morto a tiros ontem à tarde Por volta de uma da tarde no bairro Liberdade aqui em São Luís Segundo informações da polícia Esse rapaz teria tentado assaltar um policial que estava apaisando, um PM E aí, ao anunciar o assalto, próximo a uma lotérica na Avenida Luís Rocha O rapaz foi surpreendido e alvejado na região do tórax Levou um tiro no tórax Olha aí, o familiar chorando em cima O jovem não resistiu e morreu no local Uma tragédia é o que tá acontecendo hoje com os adolescentes Olha aí, ó Nós tiramos o áudio desse vídeo É uma tristeza, o familiar chorando com certeza Não sei a idade dessa, uma criança Isso aí É desviado Pode tirar, já chega Pode tirar, volta aqui pra mim Uma lástima o que tem acontecido com os nossos adolescentes Com as nossas crianças Envolvido com drogas Com assaltos Com tudo que é coisa ruim Então, pai, mãe, preste atenção No que tá acontecendo com seus filhos Porque depois Tá demais, viu E resto é só chorar Lamentável a situação, viu E veja só Cinco pessoas Foram presas durante uma operação da polícia civil Contra o tráfico de drogas Essa desgraça da nossa sociedade Que é o tráfico de drogas Essa operação aconteceu na região da Baixada Maranhense E quem tem mais detalhes é Mariane Dias Olá, Elina Alva Olha só A Polícia Civil do Maranhão Deu cumprimento a quatro mandados De busca e apreensão domiciliar Em residências localizadas Na sede da cidade de Bequimão Aqui no Maranhão Durante o cumprimento dos mandados Foram encontrados Dois quilos de maconha em barra 69 cabeças de maconha já embaladas para comercialização 16 cabeças de crack prontas para o comércio Um revólver calibre 38 com 5 munições intactas Uma garruncha de fabricação caseira Uma quantia de R$ 1.166,00 em espécie E três celulares Nos quatro alvos ocorreram prisões em flagrante Resultando na prisão de quatro homens e uma mulher Todos por crimes de lei, de drogas e do estatuto do desarmamento Após os procedimentos de praxe Os cinco presos foram encaminhados para o presídio Da cidade de Pinheiro Onde ficarão à disposição da justiça Mariane Dias para o Ronda 23 Muito obrigada Mariane Vou te contar A polícia civil está que está Está passando aí Meu amigo Fabalado até aí Trouxe o pente fino para a bala Está passando o pente fino E dando aí Trabalho para vagabundo Mas não faz mais que obrigação A polícia tem mesmo que está em campo Atuando e botando vagabundo Para chorar aí atrás das grades E está que está mesmo Porque veja só Dois sujeitos Mais de dois Foram presos com drogas Arma, dinheiro Além de vários outros materiais E agora quem vai falar para a gente as informações É Thalita Frazão Pois é Elinalva A polícia civil do Maranhão Realizou na terça-feira Duas ações que culminou Na prisão de dois homens Suspeitos de tráfico de drogas Na cidade de Tutóia Na primeira ação Um homem foi preso Em flagrante Com uma quantidade expressiva de drogas E uma pistola 380 Já na segunda ação Um homem foi preso Com 14 pedras de crack E uma televisão Que seria aí Produto de furto Nos dois casos Os homens foram encaminhados Para o sistema prisional da região Volto ao estúdio Muito obrigada Thalita É o que eu disse Foi o que eu disse No material anterior Polícia tá que tá Não tá dando sossego Para a vasilha Meu amigo Esse fim de ano O que a gente vê De desgraceira De arrombamento de banco De vagabundo Assaltando Fazendo um jacha 4 É porque quer ostentar Nas festas de fim de ano Com o dinheiro dos outros Trabalhar que é bom Ninguém quer Acordar 4 da manhã Ralar duvido O que que quer? Quer fazer desgraceira Quer roubar Matar Desgraçar Destruir Mas só Meu amigo Que esse caminho aí Do crime Aliás Ele tem dois caminhos Um é a penitenciária Ali aquele condomínio bacana Que tem no começo de São Luís E o outro É o cemitério Ali ó Ali o passaporte direto Para a casa daquele Entendeu? E um Às vezes leva o outro Porque tá lá no complexo penitenciário De repente acontece uma Uma rebelião Um caboclo Olha pra cara do outro Não gostou do coleguinha de cela Aí já era pra ele Né Fabala? Tu que já passou por lá Não Não é não? Ô meu amigo Não era pra contar isso Eu não podia dizer Ô rapaz Foi mal aí Fabala Mas é Brincadeiras à parte É a mais pura verdade Então meu amigo Vamos procurar proceder Pelo caminho Certinho Bonitinho Tudo vai certo Tudo vai bem Mas já chega de falar De desgraceira Vamos falar de coisa boa Porque se você tá precisando De impressões Em lonas Adesivos Papéis Fachadas em acrílico ACM E tudo de comunicação visual Então não se preocupe Porque a Panda faz A Panda é a melhor empresa De outdoor em São Luís Com a melhor equipe E as melhores localizações De outdoor na ilha Então não perca tempo Ligue 98723 7498 Eu vou repetir 98723 7498 E fale com o Esdras Munins Diretor da Panda Eu vou rapidinho Pro intervalo comercial E na volta Eu tenho uma mega promoção Pra você Telespectador do Ronda Não saia daí Porque eu volto já 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 de volta E atenção Você de casa Aproveite A super promoção Renova Casa Novo Mundo Pra você começar 2022 Com a sua casa Renovada E com precinhos especiais E pagando Bem parceladinho Bonitinho E eu tô aqui Mais uma vez Com o pessoal Da Novo Mundo Nosso amigo Homem-Aranha Sejam muito bem-vindos Mais uma vez Bom dia Meu amigo Ivan E Neto Dá um recado Um só daqui a 100 dias Em 2022 E ainda tem mais Você pode Sair com um dinheirinho Na mão Pode Com preço Eletrodoméstico Com preço baixo Com preço de site Você paga Só daqui a 100 dias E a gente Dá em peça Um dinheirinho Pra você sair Com a grana Na mão Com a menor taxa Do Brasil E a entrega E montagem Mais rápida Do Brasil Não é isso Neto? Exatamente Parceladinho Não é Neto? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia a todos Exatamente Ninguém faz igual A Novo Mundo Lembrando que Na Novo Mundo Você pode comprar No cartão Novo Mundo Em 14 vezes Sem juros É 14 vezes Sem juros Não dá pra acreditar É com preço Do site Na loja Olha que maravilha Só Novo Mundo Faz isso pra você Na operação Renova a casa Novo Mundo Novo Mundo .com Agora são 9 lojas Aqui na capital E aí Além de comprar Nessas 9 lojas Você também tem A super opção De comprar pelo site Esse endereço Que aparece aí na tela Então aproveita Que vai terminar Sábado Amanhã Já né Exatamente Então meu amigo Se você perder Só você que vai perder Se você não for A Novo Mundo Só você não vai Porque tá todo mundo Aproveitando Tá aqui ó Tá o Homem-Aranha Vai casar com a Mary Jane Já passou por lá Já comprou os móveis Já pegou o dinheirinho Também emprestado Pra fazer a festança Do casamento Exatamente Então a gente convida você Pra experimentar Essa nova experiência De compra E assim O nosso conceito Consiste em O mesmo profissional Que atende Me vende Ele mesmo recebe A gente saiu Daquele tradicional De você pegar a fila Ficar 2, 3 horas Dentro de uma loja Então vem pra Novo Mundo Novo Mundo Novo Mundo.com Tá situado em toda a ilha De São Luís E também no interior do estado Vamos aproveitar essa oferta Exatamente E um detalhe Ivan É bom falar também Quando você compra 24 parcelas No carnê A primeira parcela Paga quando? Só daqui a 100 dias 2022 Março de 2022 Prazão com parcelinha Só Novo Mundo Comforto pra você experimentar Uma experiência De compra surpreendente No Novo Mundo Eita coisa boa Então vambora Vamos pro intervalo Na volta A gente vai fazer o encerramento Com uma dancinha Mas vamos comemorar Que nosso amigo Contagiou a gente Com essa promoção Da Novo Mundo Ele quer falar Quer falar? Fala aí Lá de dentro Oi Não entendi Que a Novo Mundo Tá demais É nacional Então tá bom Tá bom demais Então bora Vamos pro intervalo comercial Na volta A gente vai Eita por aqui Já de volta E João Carvalho Vai falar pra gente agora Sobre uma mulher Que foi presa Pela segunda vez Em menos de duas semanas Por tráfico de drogas Bafa Bala Tu não trouxe meu saco Que eu disse que eu vou botar um saco Quando eu for falar Esse tipo de matéria Que eu tenho é vergonha Isso pra mim não é mulher Isso aí pra mim é uma pessoa Que tem que tomar vergonha na cara Vamos ver Helena Nova Cardoso Foram três as mulheres Que foram deixidas Depois de uma abordagem Feita por policiais militares Onde eles encontraram Com elas Uma boa quantidade De entorpecentes O caso aconteceu Mais ou menos Da seguinte forma Duas dessas mulheres Estavam em uma motocicleta Passavam ali Pelo bairro Vila Flavio Dino No município de Açailândia Se aproximaram Dessa terceira mulher Que estava com uma mochila E a que estava na garupa Já havia pego A mochila que estava Com essa outra mulher Essa terceira mulher Quando ela tirou o capacete Os policiais reconheceram ela Tinham Percebido Que era a mesma mulher Que havia sido presa Há poucos dias Mais precisamente No último dia 24 Daí eles fizeram a abordagem E descobriram que na mochila Havia uma boa quantidade De drogas As três acabaram Sendo detidas A que estava sem capacete Porque já havia sido presa Outra vez Foi reconhecida E estava recebendo a droga A que estava na motocicleta Também Porque estava Auxiliando Nessa Busca pela droga E a terceira Que estava justamente Repassando Justamente por conta disso Essa terceira No caso inclusive A polícia descobriu Que tem um mandado de prisão Em aberto Contra ela Lá no estado do Ceará As três foram presas Encaminhadas Para a unidade prisional Que vergonha Viu Que vergonha As três Boa de tomar vergonha Na cara Rapaz Trabalhar ninguém quer Meu amigo Acha que é todo mundo Que quer acordar À quatro da manhã Preparar o café Para a família E vir para o trabalho Está pensando Que é tu é não O pessoal quer ganhar Um dinheiro Diz que fácil Mas o que vem fácil Vai fácil Cuidado E atenção pessoal Do bairro Coab Especialmente quem trabalha Ali perto do elevado Da Coab Preste atenção Porque tem um vagabundo Arrombador de carros Nessa região Olha e repare Essas imagens aí Esse sujeitinho Nojento Bota aí o vídeo Foi aí Nesse veículo Disfarçadamente Ali Ele tem uma tatuagem No ombro direito E ficou ali Disfarçando Mexeu na moto Viu que tinha trava Pegou uma pedra E começou a quebrar O vidro Deste carro Ele não se incomodou Nem com as pessoas Que passavam No momento Os ônibus passando Vão passar O editor já adiantou A imagem E o resultado Foi esse Mas várias Motoqueiro ali passando Várias pessoas passando Ali no local Ali quem conhece O elevado da Coab Sabe que é muito Movimentado Nessa hora Ninguém sabe ligar Para o 190 Ninguém sabe acionar Tem uma viatura Ali por perto Ninguém sabe chamar Só lamento Pelo dono do veículo Está vendo aí E aí a câmera Do estabelecimento Vizinho Filmou Toda a ação Do vasilha Vagabundo Que deu prejuízo Para o dono do veículo Eu vou te contar Ô racinha Desgraçada Plena luz do dia Aí por volta De nove Dez horas da manhã Aí imagina só Você Trabalhador Que acordou cedo Comprou seu carro Imparcelado Em trocentas vezes Bonitinho Cheirosinho Chega lá Na hora de ir para casa Meio dia Urrando Ou no fim da tarde Urrando de fome Chega enquanto Esse buraco no seu carro Aí Feliz demais Não fica? Fica feliz Ou não fica? Fica? Tu ficaria? Fala pra lá Ficava, não ficava? Não Isso aí que são as vítimas Da sociedade Errados somos nós Cidadãos de bem Está vendo? Ô raça Inferno patecão Vamos dar uma pausa aqui Falar de coisa boa Porque o negócio aqui já Tem que respirar fundo Pra suportar tanta nojeira Vamos falar de coisa boa Aproveita aí mulherada Pra começar o ano Com renda extra Ou começar no mercado de trabalho Como design de sobrancelhas A Belle Journeys Malteria Estética Está oferecendo um curso De sobrancelhas Com certificado Um super conteúdo Pragmático Por um valor Imperdível E vagas Limitadíssimas Então aproveita E garanta Já Aproveita e garanta Já sua vaga Pelo telefone 991-01-2070 Mais informações No Instagram Arroba Belle Journeys Oficial E também Pelo telefone 991-01-2070 A Belle Journeys Malteria Estética Fica ali no Centro Comercial Malibu Center Ao lado da Casa Freitas Na Coama Siga no Instagram Arroba Belle Journeys Oficial E fique por dentro De todas as Novidades Promoções E precinhos incríveis Que a Belle Journeys Tem Vamos mandar um alô Rapidamente aqui Porque a gente já está Com o tempinho corrido Especialmente Para o pessoal Do Instagram Que eu estou devendo Esses alôs aqui Está com uns dois dias Que eu não mando alô Para o pessoal do Instagram E o pessoal está me cobrando O Magno Mandou aqui Bom dia Esse alô Veio com o T de Aranha Hoje Um grande abraço Amiga Que nosso Deus Ele abençoe sempre Esse aqui é de ontem A mensagem Aí ele botou assim Vou ficar ali Aí eu falei Amanhã tem mais Ele botou Vou ficar no aguardo Do meu alô de sempre Alô meu amigo Magno Alô Desmota Bom dia Hoje é sexta-feira Te desejo um ótimo Final de semana Sextou A Priscila Viegas Um grande beijo Um beijo Para Selma Dias Para a Gelsi Rodrigues E a Rosa Pinto Mandou bom dia Para o Rodrigo Lopes Para a minha querida Jussantos Aqui Deixa eu ver O Bruno Felipe Botou aqui Manda um alô Botou assim Você está muito linda hoje Muito obrigada Manda um alô Para a galera Do Anjo da Guarda Alô Anjo da Guarda Um grande beijo O João Capinheiro Linda sou seu fã Muito obrigada Um alô Para o Ivanildo Nogueira Para Maria de Fátima Paiva Marlete Nery Silvio Serra Manoel de Jesus Carlos Henrique E para todo mundo aí Que acompanha a gente No Instagram Todos vocês Que sempre Mandam mensagens No meu Instagram Aproveita Vá seguindo Mandando mensagem Que segunda-feira tem mais Um grande beijo Para esse casal querido Neto e Conceição Na pousada Unicampo A gente aqui Porque a semana foi produtiva Com a promoção Renova Casa Novo Mundo E a galera está comemorando Então nada mais justo Que fazer Encerrar daquele jeito No clima Porque amanhã Ainda tem a promoção Nova Casa Novo Mundo Não vá Aproveita aí E o Homem-Aranha Vá seguindo Homem-Aranha da Bahia Vamos fazer agora Aqui a coreografia Vamos lá Sextou minha gente A gente se encontra novamente Na segunda-feira Se beber não dirija Um fim de semana excelente De muita paz Tchau Vamos lá Vamos lá Vamos esperar um Lá de coração Cachorro Lá de coração Lá de coração Cachorro Lá de coração Lá de coração Cachorro Só daquele irmão Lá de coração Lá de coração Cachorro Lá de coração Vular de coração, cachorro, vular de coração